o aplicativo de jogo lançamento que tá pagando na hora em primeira mão para vocês aqui no meu canal pessoal confere esse vídeo comigo aqui até o final para vocês entenderem direitinho como que funciona esse aplicativo e quando terminar o vídeo você vai tomar sua decisão se vai querer utilizar o aplicativo ou não para fatorar aquela renda extra e todos os dias apenas com seu celular Lembrando também que no final do vídeo tem um salve da galera que chega cedo aqui no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo comenta agora que o seu nome essa cidade e o seu estado e olha só quem inscrito fiel aqui no canal já sabe o que tem que fazer no começo do vídeo né pessoal já chega estourando seu dedão no like aí Bora bater nossa meta de mil likes nesse vídeo aqui pessoal por favor tô contando muito com a força e com a ajuda de vocês tem muita gente assistindo o vídeo esquecendo de deixar o like é só apertar aqui pessoal coisa rápida um segundinho beleza e para você que é novo para você que é novo no canal seja muito bem-vindos já aproveita que você acabou de me conhecer o clica no botão vermelho para você se inscrever no canal e ativa o Sininho ao lado com todas as notificações porque eu tô aqui no YouTube todos os dias 11 horas da manhã e 16 horas da noite com diferentes aplicativos para você ganhar aquela renda extra e como eu acabei de falar esse daqui um aplicativo para você ganhar uma renda extra jogando e dá só uma olhada nisso daqui pessoal 23 mil 310 reais 89 centavos é o exato valor que eu tenho disponível agora na minha conta dessa plataforma aqui que não tem nada a ver com o aplicativo de jogo que eu vou apresentar para você e eu quero te dar uma boa notícia neste vídeo aqui se você quiser aprender a ganhar de dois a quatro mil reais todos os meses trabalhando na sua casa perto da sua família utilizando apenas o seu celular e uma conexão com a internet neste vídeo aqui você vai ter duas oportunidades para aprender como ganhar de dois a quatro mil reais por mês presta bastante atenção no que que você vai precisar fazer quando terminar esse vídeo aqui a primeira coisa que você tem que fazer muito importante é me seguir aqui no meu Instagram onde eu tô te ensinando de graça a ganhar de dois a quatro mil reais todos os meses apenas com seu celular uma conexão com a internet quando você chegar no Instagram você vai clicar no botão para poder me seguir e você vai assistir os destaques aqui do meu perfil são essas bolinhas que tá passando na tela para você e você vai assistir o destaque que tá com o título de dois mil por mês beleza nesse destaque aqui eu entrego para você uma estratégia secreta onde eu utilizo todos os meses para ganhar mais de dois mil reais por mês então te ensinei de graça aproveita enquanto tá disponível porque eu não sei até quando eu vou deixar esse destaque salvo aqui para você poder assistir e a segunda coisa importante que você precisa fazer quando este vídeo terminar é acessar a aba de comentários aqui e clicar neste segundo link do comentário fixado que tá aparecendo para você aí ó onde você vai ter acesso a um vídeo totalmente secreto e exclusivo aqui do canal para você aprender como funciona este mercado e como que você pode começar a ganhar e mais de quatro mil reais todos os meses dessa forma né ganhando de dois a quatro mil por mês você vai ter a oportunidade né de conquistar sua liberdade financeira e conseguir realizar todos os sonhos e todos os objetivos que você não conseguiu realizar até hoje por falta de grana por falar nisso comenta aqui abaixo qual sonho você não realizou até hoje por falta de grana beleza quero muito saber olha só para você fazer o download desse aplicativo de hoje é muito fácil é muito simples aqui no comentário fixado abaixo desse botão seja membro você vai estar acessando a aba de comentários do vídeo no comentário fixado você tem acesso ao canal VIP do telegram e acesso ao link do meu Instagram também para você poder participar do nosso super sorteio de pics de mil reais que vai acontecer lá no Instagram em comemoração sem inscritos aqui do canal assim que eu for realizar o sorteio vou publicar uma imagem com todas as regras direitinho para você poder seguir o passo a passo Beleza o vídeo secreto também tá aqui e o primeiro link do comentário fixado abaixo app aqui é o link para você fazer o download do aplicativo que eu vou te mostrar agora é só você clicar neste link azul você vai ser direcionado por meu site chegando lá você vai descer a tela até o finalzinho assim ó até você encontrar um botão que tá escrito baixo app aqui encontrou o botão clique em cima dele e faz o download desse aplicativo aqui galera beleza seja muito bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e pessoal presta bastante atenção neste aplicativo aqui que é mais um daqueles aplicativos onde você vai baixar vai instalar vai jogar aqui por poucos minutos e já vai conseguir solicitar o seu primeiro saque que paga na hora beleza lembrando que essa empresa aqui né tem a fama de pagar com seus aplicativos aí assim que a gente baixa alguns inscritos né meus relataram porque alguns me mandaram esse aplicativo aqui lá no meu Instagram como indicação eu já ia trazer o vídeo desse aplicativo aqui para o canal mas alguns inscritos já fizeram download achar o aplicativo e alguns falaram assim Diego aplicativo tá pagando na hora eu baixei instalei em menos de um minuto eu já consegui solicitar o meu primeiro saque outros inscritos já falaram que não conseguiram receber na hora ele pagou aí entre 12 e 24 horas então o que que eu vou fazer aqui junto com você primeiro acesso vocês podem ver que ele tá dando até o tutorial aqui para poder jogar e a gente vai ver se ele vai me pagar na hora ou não se ele não pagar na hora ele vai ficar em processamento aqui provavelmente vai pagar amanhã de madrugada eu tô gravando esse vídeo agora às 11 e 18 da noite tá então se ele não pagar agora lá para as meia-noite três horas da manhã ele paga mas tem muita enrolação vamos lá esse aplicativo aqui pessoal é o do Tetris né quem já conhece você vai pegar a pecinha aqui embaixo e tem que completar tá vendo e aqui ó você tem que que eu vou completar na vertical e na horizontal é só mover a peça ó tá vendo aí a gente estourou tudo aqui ó ele tá dando um breve tutorial para te ensinar como que joga moveu o quadradinho aqui maravilha vamos lá e pronto coloca as figuras a seguir no quadro e elimine o máximo possível de quadrados para conseguir as marcas altas clica aqui para iniciar aí você pode estar jogando e posicionando as peças aqui ó eu acho que ele já vai dar o saco para gente vendo menos de 30 segundos a gente vai poder solicitar o nosso primeiro saco tá dando aqui aquele breve tutorial onde você precisa verificar a conta cartão de presente mercadoria esses negocinho aqui ó cartão de presente mercadoria você já sabe que eu nem acredito que eles entrega né mas pelo menos o aplicativo paga e pessoal esse aplicativo ele paga na pague bem que conforme todos os outros inclusive eu vou deixar o link dos outros aplicativos aqui na descrição também para você conhecer se você ainda não conhece tá aqui eu vou colocar o meu e-mail da pague bem que beleza e se você não tem conta na pague bem que ainda cria uma conta eu vou deixar também aí no comentário fixado o link direto para você entrar lá na pague bem que criar sua conta e você já vai ganhar r$ 20 logo no cadastro lá na pague bem esses r$ 20 aí você consegue meio que resgatar ele pagando alguma conta de luz pagando uma recarga de telefone beleza mas você vai ganhar r$ 20 no cadastro tá então antes de colocar o e-mail aqui eu vou entrar na minha conta da pague bem para mostrar para vocês qual foi o último valor que eu recebi para vocês verem se realmente vai pagar na hora ou não vamos lá o pessoal tô aqui na minha conta da pague bem que eu tô entrando junto com você vou clicar aqui em vir detalhe de saldo ver extrato para mostrar para vocês aqui ó último dia que eu recebi nesta conta foi no dia 19 de outubro recebi aqui dois centavos do último aplicativo que eu trouxe para vocês aqui no canal que também paga na hora beleza agora vamos lá solicitar o saque vou digitar o meu e-mail da pague bem aqui e vou clicar em confirmar pronto pessoal retirada realizada com sucesso só você tá clicando aqui vamos entrar no registro e olha só pagou na hora pessoal vamos entrar aqui na conta da pague bem que o horário 11 e 22 agora acabou de mudar era 11 21 vamos entrar na conta da pague bem aqui no link aqui rapidinho vou atualizar junto com vocês ó vamos lá vamos lá ó 11 21 pagou certinho 0.05 centavos a digo mas esse aplicativo paga muito pouco porque que você traz esses aplicativos para o canal pessoal tem gente que gosta desse tipo de aplicativo então por este motivo eu trago para vocês aqui no canal se você não gosta desse tipo de aplicativo é só você não fazer o download mas eu aconselho vocês façam download para poder resgatar aí porque vocês viram aplicativo tá pagando na hora tá tá pagando certinho tá pagando bonitinho então vale muito a pena eu particularmente eu adoro vou até continuar jogando aqui vou clicar nesse presente voando porque quando você clica lá no presentinho você assiste o anúncio e ganha diamantes então vou coletar aqui e pessoal para quem ainda não conhece aplicativo para quem é novo aqui no canal eu nunca viu esse aplicativo aqui você tem que coletar diamantes para poder trocar por dinheiro com que eu coleto diamante Diego jogando e ele vai aparecer esses baús e vai aparecer um presente voando vai aparecer esse baú aqui no meio da tela vai aparecer também um baú aqui piscando um grandão ó e olha só presta bastante atenção tô ganhando dinheiro enquanto eu tô gravando o vídeo pessoal viu aí maravilha acabei de ganhar r$ 52,48 neste exato momento ao vivo com você e tudo no piloto automático daquela estratégia que eu falei para você que eu ensino lá no meu Instagram então quando terminar o vídeo vai lá me segue no Instagram para você ter acesso a essa estratégia que eu ensino bonitinho para você passo a passo tá e voltando aqui o aplicativo pessoal me me distraiu aqui ganhando dinheiro junto com vocês é o que que a gente faz aqui vamos lá vou clicar aqui tá vendo passou o presente vou clicar nele de novo voando aqui para não perder maravilha já assistiu anúncio vamos coletar o diamante eu vou tentar fazer mais um saco junto com vocês tá pessoal e aqui tem outro baú vou clicar nele também para assistir o anúncio show de bola e aqui pessoal antes de continuar vou fazer mais um saco ao vivo junto com vocês aqui eu vou até fazer um corte grande no vídeo vídeo mas eu quero te mostrar outra forma de ganhar aqui no aplicativo que é indicando os seus amigos ó se clicando aqui nesses três bonequinhos voando aqui ele te manda para esta outra página aqui onde você vai ter acesso ao seu link de convite ó tá vendo dá um tutorialzinho aqui é só você clicar aqui em convidamos que ele vai te gerar este link você compartilha com o pessoal ó e todo mundo que você trouxer para o aplicativo você vai ganhar diamantes é só entrar aqui todos os dias e coletar esses diamantes e aí você vai poder trocar por dinheiro e vai chegar nos limites maiores de saque muito mais rápido tá vou continuar jogando aqui pessoal que eu vou solicitar mais um saco aqui com vocês e assim que eu atingir o limite mínimo ali eu volto pronto é só eu já cheguei aqui no outro limite para poder estar solicitando mais um saco então a gente vai estar clicando aqui nesse presentinho beleza e aqui ó para você solicitar o saco que você tem que fazer você tem que passar do nível um e tem que verificar por um dia então vou verificar aqui e vou passar o nível um já com vocês pronto eu já verifiquei agora agora só tem que passar de nível né tem que completar uma coluna aqui bem rapidinho coisa pouca a gente faz isso aqui rapidão ó nem vou assistir mais anúncio aqui para a gente poder completar coluna acho que a gente já passou do nível um fechar aqui também deixa eu ver se passou de nível passamos tá vendo então vou clicar aqui em coletar novamente para solicitar mais um saque junto com vocês então tá eu retirada realizada com sucesso vou clicar aqui no registro tá sobre revisão ainda ainda mas aqui é bem rapidinho coisa rápida ele paga chove a hora que agora 11 e 31 vamos ver aqui se já pagou sobre revisão ainda e já pagou vamos entrar aqui agora na parte seguro do ao vivo 1131 ainda atualizar junto com vocês aqui tá pessoal então tá aqui ó já pagou também as 11 e 31 demorou 10 minutinhos aqui beleza para a gente poder solicitar um saque para o outro então aplicativo tá pagando duas provas de pagamento aí para você ao vivo o aplicativo pagou na hora então se você quiser fazer o download desse aplicativo para ganhar uma renda essa né ficar utilizando aí ele durante o seu dia e acumulando diamantes para poder sacar eu aconselho que você faça o download no primeiro link do comentário fixado e olha só pessoal esse aplicativo aqui ele promete pagar aí r$ 500 né dois saques de r$ 500 mas pela experiência que a gente tem de todos os outros aplicativos que eu já trouxe para vocês aqui no canal no máximo no máximo ele paga os r$ 50 então você pode estar solicitando aqui cinco saques de r$ 50 e os r$ 25 pessoal alguns pagam na hora outros pagam por agendamento até os r$ 5 aqui eles pagam na hora beleza então se você quiser acumular diamantes aí para poder solicitar r$ 5 eu aconselho que você acumule e saco r$ 5 porque eu acredito que vai receber pelo menos os outros aplicativos eles pagaram r$ 5 certinho o máximo que eu já consegui receber desse aplicativo aqui foi r$ 25 se eu não me engano também pagou r$ 50 a partir daqui dos r$ 125 e r$ 250 eu acho que eles não pagam mas dá para fazer alguns sacos aqui maiores no aplicativo este 250 eu tô falando para vocês que não paga porque eu solicitei o saque em outro aplicativo na mesma dinâmica desse aqui e até hoje eles não me pagaram já vai para quase um mês eu não recebi tem até que ver se ainda tá pendente ou se deu recusado alguma coisa do tipo ainda não entrei no aplicativo mas não caiu na minha conta então não pagou Beleza então se você quiser fazer o download desse aplicativo Zinho aqui em questão primeiro link do comentário fixado e lembrando que o aplicativo para você tirar uma renda extra muita gente não gosta mas algumas pessoas gostam então por esse motivo tô trazendo para vocês o aplicativo paga na hora você quiser só baixar instalar fazer o primeiro saque ou até o segundo saque aqui e depois desinstalar o aplicativo fica a seu critério mas como eu falei para vocês neste vídeo aqui você também tem a oportunidade de aprender a ganhar mais de dois mil reais todos os mesmos no começo do vídeo esse salto tava 23.310 e agora ele já foi para 23.363 porque vocês viram aí que eu fiz dinheiro ao vivo junto com vocês aqui enquanto gravava o vídeo tá então não perde essa oportunidade é só você me seguir no Instagram que você vai aprender de graça e também clica aí no segundo link do comentário fixado para você assistir esse vídeo secreto que tá sensacional vai te dar muita dica bacana para você aprender a ganhar mais de quatro mil reais todos os meses beleza e agora vamos lá para o saldo da galerinha que chega cedo aqui no canal se você quiser ganhar um salve aqui em todos os vídeos tem que ser um dos primeiros a comentar tem que ser inscrito do canal e tem que pedir o salve aí nos comentários Beleza então primeiro salve de hoje aqui vai para Damile Silva que foi a primeira a comentar no vídeo de ontem um salve também para Vani Cleia Santos do Rio de Janeiro que tá com a gente aqui todos os dias ela tá ganhando salve em todos os vídeos de verdade não salve também para o Rafael Maia um salve para para Elisa Silva um salve para o Edson Martins que tá com a gente aqui todo dia também tá ganhando salve em todos os vídeos um salve para o Rafael Francisco que é de Alagoas mora em Limoeiro de Anandaia um salve também aqui para Vanda Coutinho do Rio de Janeiro eu acho né o nome do canal Eclipse games um salve para Conceição Galo um salve para Maria José de Aracaju tava sumida em Maria José senti sua falta aqui no canal salve para Fabiana Vilas Boas e último salve aqui vai para Marisette Moreira e aquela comentação gosto de ver você jogando Diego morro de rir alguns jogos aqui dá para gente se divertir também né pessoal faz parte então muito obrigado ao carinho de todos vocês que estão comentando aí nos vídeos se você assistiu esse vídeo até agora até o finalzinho do salve comenta para mim aqui é só laranja doce para eu saber que você assistir o vídeo até o final e se você não gostou do aplicativo não tem problema você não precisa fazer o download porque você não é obrigado apenas trazendo aqui como recomendação para vocês se você quiser baixar você baixa se você não quiser você não baixa para quem não gostou tô deixando outros dois vídeos aqui do canal com outros dois aplicativos vai lá assistir um dos dois vídeos conhece o novo aplicativo caso você se identifique você vai fazer o download desse outro aplicativo tá bom lembra de me seguir no Instagram e também de assistir o vídeo secreto que tá aí no comentário fixado para você beleza e para fazer o download do aplicativo é o primeiro link do comentário fixado agora pessoal vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo foi